Música O apresentador Augusto Liberato morreu depois de sofrer um acidente doméstico. Gugu caiu de uma altura de 4 metros e chocou a cabeça na quina de um móvel, na casa onde residia na cidade de Orlando, nos Estados Unidos. O artista deixa a esposa e três filhos. A morte foi confirmada pelo jornal O Dia, que aponta que a causa do óbito foi morte cerebral. A carreira do apresentador teve início em 1981, convidado por Silvio Santos para comandar o programa Sessão Premiada Paulista. Um ano depois, assumia nas noites de sábado o programa de auditório Viva Noite. Durante muito tempo também foi dele a missão de editar o boletim Semana do Presidente, que era veiculado nos intervalos entre os quadros do programa Silvio Santos. Gugu ficou popular por ter embarcado no sucesso do grupo Menudo, famoso pela música Não Se Reprima, que foi exaustivamente promovido pelo programa Viva Noite em 1984. Ed Gugu também é a façanha de lançar grupos do mesmo estilo como Dominó e Polegar. Isso também o fez virar empresário. Sua produtora, a GGP, é responsável pela gravação de comerciais, programas e séries. Gugu chegou a assinar um contrato com a Rede Globo. Porém, Silvio Santos pediu pessoalmente a Roberto Marinho para voltar atrás. O salário do apresentador aumentou em 10 vezes e teve mais espaço dentro da grade de programação do SBT. O grande sucesso da carreira veio no final dos anos 90 com o programa Domingo Legal, que entrou na briga com o Domingão do Faustão e, ironicamente, o programa que faria na Globo. Muitas vezes, a atração apelou para casos bizarros e mulheres seminuas no palco, o que levou a justiça a tomar medidas regulatórias. O programa chegou a dar mais de 40 pontos de audiência. Além de apresentador, Gugu também atuou no cinema, ao lado das então apresentadoras infantis Xuxa Meneghel e Angélica, do grupo Os Trapalhões também. Na música, Gugu lançou vários LPs e CDs. O disco Gugu para crianças, que tem o hit pintinho amarelinho, vendeu mais de 100 mil cópias no Brasil, sendo premiado com o disco de ouro. Gugu Liberato estava trabalhando na TV Record desde 2014. Atualmente, comandava o reality Canta Comigo. A atração já está gravada e sua final programada para ser exibida no dia 4 de dezembro. Comunicamos o falecimento do apresentador Gugu Liberato. A atração já está gravada e sua final programada para ser exibida no dia 4 de dezembro.